Fala galerinha, e aí, como vão vocês? Então galera, hoje estou trazendo aqui pra vocês um dado muito legal, fazendo aí pra vocês um cálculo muito legal Porque às vezes a gente deixa passar batido alguns projetos que nascem como memes E as pessoas vão logo falando que é Scam, que é isso, que é aquilo, e a gente deixa passar batido Então eu voltei aqui no tempo, com o Shiba Inu, lá em setembro No dia 22 de setembro de 2020, quando o Shiba Inu tinha ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 6, 6, 4, cotação em reais Eu peguei esse valor aqui, pra gente poder fazer essa base de cálculo Pra gente ter uma ideia de quanto nós poderíamos ter hoje se tivéssemos entrado naquela época lá E tido um pouquinho de paciência Então, bora lá gente Fiz um cálculo aqui, cotação do dia 22, que nós tínhamos 9 zeros, 6, 64, investiríamos ali 100 reais naquela época Teríamos ali algo em torno de 150 trilhões de tokens 150 trilhões, 612 bilhões, 409 milhões, 638 mil e 55 tokens 150 trilhões, bora colocar assim Teríamos tido hoje, na data de hoje, com a cotação em reais de Shiba Inu Teríamos 32 milhões, 153 mil, 614 reais 100 reais se transformariam, gente, em 32 milhões de reais Estão vendo aí o potencial que tem em uma cripto? Fácil o cálculo, é só você colocar aqui a cotação daquela época O capital que você teria investido A quantidade comprada que é igual a 100 reais Dividido pela cotação em 22 do 9 Que dá esse valor aqui, que é equivalente a 150 trilhões, 612 bilhões Você teria aí o retorno, tá? Porque é igual a quantidade comprada multiplicado, tá? Pela cotação de hoje Bora pegar aqui a cotação de hoje 1, 2, 3, 21, 36 0.1, 2, 3, 21, 36 32 milhões, 168 mil, 674 E qual foi o principal ingrediente nisso, gente? Paciência Paciência Ousadia Perseverança Crença E tudo que vocês puderem pensar aí, gente Então vocês estão vendo o quanto que a gente, às vezes, deixa de ganhar em um projeto desse Porque a gente acaba não acreditando Ou a gente vai pulando no meio do caminho, entendeu? Então por isso que é importante vocês garimparem aí a CoinMarketCap Atrás dessas criptos baratinhas Porque são essas criptos aí que deixam as pessoas ricas São essas criptos que vão deixar vocês ricos Que é a cripto que você pega a 100 reais e investe E vai te trazer um bom retorno, entendeu? Eu tô dando uma focada também em outros tipos de criptomoedas Mais, digamos, tradicionais, tá? Porque às vezes a pessoa fala Ah, só traz este buy-in, só traz isso, traz aquilo Eu tenho um monte de cripto aqui anotado no meu caderno Que pode dar um retorno desse jeito aqui pra vocês Criptos que eu invisto, tá? Então se vocês quiserem Coloquem nos comentários Que vocês querem que eu continue trazendo aí os meme coins Que tenham esses valores baixos Pra vocês fazerem isso aqui, ó 32 milhões, tá? Com 100 reais Isso aí acontece? Acontece Poucos continuam nessa caminhada até chegar aqui Porque muitos pulam no meio do caminho Beleza? Se você gostou e quer que eu continue trazendo Cripto meme, coloca aí, Renan Traz mais cripto meme Traz mais meme Traz criptomoeda baratinha Beleza? Então forte abraço pra vocês Sucesso E tamo junto na caminhada E aí E aí